Vamos agora para a capital, vamos ao vivo com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande. Oi Matheus, bom dia para você e qual é a informação nesta manhã de segunda-feira? Bom dia Ana, bom dia aí para toda a nossa audiência. A gente começa a semana trazendo uma notícia que não é boa, na verdade um tema importante, um tema que tem gerado bastante preocupação aqui no nosso estado, que é o trabalho escravo. Nos últimos 10 anos, Mato Grosso do Sul teve aí 570 trabalhadores encontrados em condições análogas à escravidão. Só neste ano, em 2024, 58 pessoas já foram resgatadas nessa situação. Os casos mais recentes foram registrados nesta última semana em duas propriedades rurais no Pantanal, ali na região do Forte Coimbra, próxima à tríplice fronteira entre Brasil, Bolívia e Paraguai. No local, a Polícia Federal realizou o resgate de quatro estrangeiros que estavam submetidos a condições degradantes de trabalho e também de moradia. De acordo com as informações policiais, essa propriedade foi alvo de denúncias e os trabalhadores estavam ali isolados em meio à mata, impossibilitados de deixar o local e vivendo em casas de madeira, com alimentos limitados e condições insalubres. Uma situação aí muito triste, é até assim inacreditável que esse tipo de coisa continue acontecendo, mas felizmente essas pessoas foram resgatadas. A gente reforça aí que para os empresários que deixam seus funcionários em condições análogas à de escravo, o Código Penal prevê a pena de dois a oito anos de prisão e multa, além da pena ser correspondente à violência que foi cometida. O crime está definido em quatro situações, Ana. Cerceamento de liberdade de se desligar do serviço, servidão por dívida, condições degradantes de trabalho e também a jornada exaustiva. Essa pena ainda pode ser aumentada se o crime for cometido contra criança ou adolescente ou então por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. Então aí, infelizmente esses casos continuam acontecendo, são números altos aí, 570 casos nos últimos 10 anos, é uma média de 57 casos por ano. E a gente espera que as soluções sejam tomadas pelo poder público para que esse problema seja resolvido. Ana? Certeza, Matheus. Obrigada, viu?